São investigadas as causas do acidente que vitimou um homem de 27 anos no último sábado. A morte de Matheus Henrique Souza Santos foi registrada na MGC 381, em São João do Manteninha. Olha só. É, olha onde o carro foi parar. É. É a perícia que vai apontar do que se trata, né? Deixa eu chamar o Ivan Duarte aqui, pra ele repercutir esse caso com a gente aqui. Por favor, Ivan, a informação pra gente desse acidente, meu amigo. Boa tarde. Oi, Nico. Na medida do possível, né? Boa tarde pra você. Uma excelente tarde pra quem tá em casa acompanhando o Balanço Geral. A vítima, Matheus Henrique Souza Santos, estava sozinho dentro do veículo e ele foi encontrado sem vida. Este acidente aconteceu no último sábado. Foi no quilômetro 39 da BR-381. O boletim de ocorrência da polícia militar afirma que não é possível identificar ainda a causa do acidente. No entanto, pelo estado deteriorado do carro e também as lesões que estavam no corpo da vítima, ele colidiu em alta velocidade. Porém, nenhuma testemunha passou pelo local para confirmar esta hipótese que consta no boletim de ocorrência. Então, Nico, agora todos terão que aguardar o resultado da perícia da polícia civil para saber, né, tornar público os motivos que causaram este acidente. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Em resumo, infelizmente, mais uma tragédia nas rodovias mineiras, né, Nico, a Média? A gente sempre pede atenção dos condutores para as regras de trânsito e, claro, ficar sempre ligado, em alerta, dirigir para o motorista que está ali na condução e para quem está vindo também, né, assim a precaução, aliás, é maior e pode diminuir a incidência dessas tragédias, Nico, a Média? Obrigado, Ivan, por sua informação. É um trecho que a gente conhece bem, né, é um trecho que não tem acostamento, né, a perícia que vai dizer, né, se foi um erro de manobra, a questão de velocidade, né, mas percebe lá, ó, sem contar que é uma rodovia com conservação, digamos, né, bem mais ou menos. Até que esse ponto, esse trecho aí está bem, mas lá na frente tem um manchão, olha lá, ó, olha lá, ó, todo ponto da pista tem manchão, olha lá, é um buraco, é um trem que está na pista, um obstáculo, não tem acostamento, nesse trecho aí que o sumo tem muito problema de ultrapassagem também, né, olha onde o carro foi parar, nosso de Deus.